Ela falou pra mim que os caras que ela pega é fraco E não pega de jeito, não é malandro bravo E já no pensamento, essa mina é muito louca Fica na posição, eu vou te mostrar uma força Vou botar com força, vou botar com força Vou botar com força pra novinha, fica a vida Vou botar com força, vou botar com força Vou botar com força pra novinha brigadora Vou botar com força, vou botar com força Pra cima, vai Incessão, vai Aumenta, vai, aumenta, vai Alô, Michel, Tonatan Diago de Futo, aí, chorou B.S. Albuquer J.R. Vidros, lá vai Jato, vai, filho Alô, irmão, diesel, mora aqui, ó, mora aqui, ó, sul Ela falou pra mim que os caras Que ela pega e é fraco Que não pega de jeito Não é malandro bravo Já no pensamento Essa mina é muito louca Fica na posição Vou te mostrar, vai Vou botar com força, vou botar com força Vou botar com força pra novinha brigadora Quebra tudo Vou botar com força, vou botar com força Vou botar com força pra novinha brigadora Vou botar com força, vou botar com força Vou botar com força pra novinha brigadora Vou botar com força, vou botar com força, vai botando nela, não para, vai Vou botar com força, vou botar com força, vou botar com força, vou botar com força pra novinha figa doce Vou botar com força, vou botar com força, vou botar com força pra novinha figa doce Vou botar com força, vou botar com força, vou botar com força pra novinha figa doce Vai, 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 sim Arrebenta, mulher, chama Paredinha JM, todo love, todo lixo, roça tubarão Paredão, verde e lim, ou um poberman Isso é seu, mãe